Me gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é feia, poeira do ar Pra quem tá em boi pesado, de salamocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebeu de cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o peito, abramado e solta o som Ei, 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 boiada Sela, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha mais ou menos, essa não troco com nada Ei, 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 ei